Se embora, vou embora e antes do dia vai ser Goiânia vai tremer, nós conhecemos a doer Os partireiros tão cantando, mostrando que eu vou ver E a galera está curtindo, o nosso saber E a Vendor, e Laércio, e Edmar e Edna Vem a nos conhecer, porque a Tânia, ela que nos chamou Ela nos corre doido e eu te atendei Na governadora que está de parabéns Foi bem o desempenho, queremos te agradecer Agradecer a presença da galera E hoje nos espera, Tânia, que é um prazer Goiânia vai tremer, nós conhecemos a doer Os partireiros tão cantando, tá aqui nesse anoitecer Milhão recebe, milhão recebe, milhão recebe Nossa Senhora Aparecida É nossa professora, é nossa mãe querida E também é professora e do nosso Brasil Nossa governadora, nossa senhora Abençoai a nossa voz, abençoai a nossa senhora É encantadora, nossa senhora parecida É nossa professora, é nossa mãe querida Abençoai a nossa honra, nossa senhora É a mãe de Jesus, ele que nos conduz Abençoai a nossa voz, abençoai a nossa voz Abençoai a nossa voz, abençoai a nossa voz